Com muita garra e toda a nossa vibração Salve o brasiliense, futebol, clube, meu irmão No campo uma pintura, uma aquarela E na torcida explode nossa febre amarela As cores do meu coração, verde, amarelo e branco Meu time é campeão As cores do meu coração, verde, amarelo e branco Meu time é campeão É na palma da mão, é com a bola no pé É na palma da mão, é com a bola no pé Vacilou, caiu na boca, na boca do jacaré Vacilou, caiu na boca, na boca do jacaré Vacilou, caiu na boca, na boca do jacaré Com muita garra e toda a nossa vibração Salve o brasiliense, futebol, clube, meu irmão No campo uma pintura, uma aquarela E na torcida explode nossa febre amarela As cores do meu coração, verde, amarelo e branco Meu time é campeão As cores do meu coração, verde, amarelo e branco Meu time é campeão É na palma da mão, é com a bola no pé É na palma da mão, é com a bola no pé Vacilou, caiu na boca, na boca do jacaré Vacilou, caiu na boca, na boca do jacaré É na palma da mão, é com a bola no pé Vacilou, caiu na boca, na boca do jacaré Vacilou, caiu na boca, na boca do jacaré Vacilou, caiu 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 na boca do jacaré